Música Está começando mais um Antenados Pergunta e nesse formato do Antenados você já conhece nós sempre recebemos uma personalidade para falar um pouco sobre a sua vida sobre a Bíblia, sobre as suas crenças sobre política e também sobre alguns assuntos bastante polêmicos para compor a bancada de entrevistadores de hoje recebo grandes amigos Lincoln Lira Hermes Fernandes e Alexandre Pereira Então vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje Eu sou deputado federal pelo Estado de São Paulo meu partido é o PSC Partido Social Cristão é o meu segundo mandato também sou escritor arrisquei a carreira de cantor tenho três CDs gravados e já apresentei programa de televisão Nosso convidado de hoje é o ilustre amigo pastor, deputado federal Marco Feliciano Marco, muito bom te receber aqui Bom dia André Prazer estar aqui Estou à disposição de vocês e peço que tenham piedade de mim Deixa como... Aqui eu estou na minha casa Não, está sim, mas está sim Deixa eu falar um pouco Vamos conversar um pouco sobre política Com vontade Era você para ser o candidato a presidente do... Enfim Ao invés do pastor Everaldo Isso era um desejo seu? Você era o nome talvez mais cotado e que tinha mais destaque naquele momento O pastor Everaldo já foi entrevistado também aqui nesse programa Era o vice-presidente do partido Não sei se tinha tanto destaque Mas veio como pastor e tudo mais E meio que representante da comunidade evangélica Você esperar... Você queria que fosse você Você trabalhou para isso E é um sonho seu Um desejo seu um dia Ser candidato a presidente? Se eu for expulso do partido A culpa é sua Você trata de fundar um partido e me chamar Mas bem André A conjuntura política Ela é um pouco complicada A política é muito dinâmica Eu creio que naquele momento Em 2013 O grande boom do PSC foi em 2013 Com a minha ascensão à presidência Da Comissão de Direitos Humanos E o PSC ficou em evidência Todos nós do partido Esperávamos que o meu nome fosse o cogitado Até então Ninguém pensava que o partido Teria coragem de lançar uma chapa pura Porque a nossa chapa Não houve composição com nenhum tipo de partido Mas quando o pastor Everaldo Colocou o nome dele Como ele era o vice-presidente do partido Hoje é presidente do partido Como ele está com partido há muito mais tempo Eu não tive nem como refutar O que ele estava dizendo naquele momento Até porque ele chegou em mim e disse Olha, não é seu tempo Agora é o meu tempo Seu tempo vai chegar Mas naquele momento eu acredito que nós perdemos Uma grande oportunidade Porque havia acontecido Toda aquela problemática Da Comissão de Direitos Humanos E houve um fenômeno nacional Pela primeira vez a igreja Se não toda Mas quase toda Se uniu em um só propósito Marco Feliciano deixou de ser um político Se tornou como uma marca Como se fosse um Marte vivo Onde todas as pessoas que me viram Viram a minha atuação Começaram a sentir empatia Católicos Evangélicos De todos os segmentos Até pessoas que não tinham religião nenhuma Então eu creio que naquele momento Nós perdemos uma grande oportunidade Eu queria voltar a esse período Quando você presidiu a comissão Que é um período relevante Assim como você coloca bem Que os holofotes viraram Para o nosso segmento Com a tua representatividade Aí eu estava vendo Algumas declarações muito interessantes E polêmicas Queria que você tivesse a oportunidade De nos falar a respeito disso Uma é assim Que os africanos Todo mundo que descende Do continente africano É amaldiçoado É filho de Khan Quer dizer Filho de Noé Amaldiçoado Você acha que todo negro É amaldiçoado Quer dizer Então a nossa nação Que tem uma influência africana Via escravos Toda a nossa nação É amaldiçoada Você acredita Piamente nisso? Você diz inclusive Que é fato Vamos voltar Já teve vídeo Refutando Mas eu posso explicar Sem problema nenhum É muito bom Que hoje eu falo Para o meu público Voltando A questão Da Comissão de Direitos Humanos Fomos falar do ponto de vista político Por que que trouxeram Tudo isso à tona Naquele momento? Acho que o que nós tínhamos Que falar muito Era sobre isso O Partido dos Trabalhadores O PT É um partido Socialista comunista Eles estão no nosso país Há 13 anos E destruíram tudo Que nós podemos imaginar Dentro do nosso país Quando eles viram Que o movimento evangélico Começou a ter uma ascendência Na política Nós tínhamos naquele momento 63 deputados evangélicos É mais de 10% Da casa E com intenção De crescimento Eles nos viram Como um problema Uma pedrinha No sapato deles O PT começou A me perseguir Dois meses depois Que eu assumi O meu mandato Isso foi em 2011 Fevereiro Março Abril Abril de 2011 Um projeto Foi votado Na Comissão de Seguridade Social E era um projeto Comunista Era um projeto De se taxar As grandes fortunas Do nosso país Ou seja Cria-se um imposto Para esse grupo E eu do nada Um deputado inexpressivo Cheguei na Câmara Havia acordo Para ser votado Aquilo Na Comissão O prazo Esperava naquele dia Mas quando eu cheguei Ninguém deu atenção a mim Eu era um deputado De primeiro mandato Quando eu vi O teor do projeto Eu comecei a questionar Quando eu comecei A perceber que era Um projeto comunista Eu liguei para alguns amigos Que eram da Comissão Deputados que eram Coermãos Trouxe eles para a Comissão E derrubamos o projeto O PT colocou um X No meu nome Dali para cá Minhas emendas Nunca mais foram liberadas Eu me tornei Um antípoda Do governo O meu partido Era da base E eu me tornei Um deputado independente Porque eu comecei A enxergar O que era o petismo E dali para cá Então eles me marcaram Quando eu fui Indicado à Comissão De Direitos Humanos Isso aqui eu acho Que é um furo jornalístico Para vocês Nunca falei Em lugar nenhum Quem me colocou À frente da Comissão De Direitos Humanos Foi o deputado Jean Willis Por quê? Porque o meu partido Como era um partido Pequeno Que ironia Que ironia Que ironia Meu partido É um partido pequeno Como sendo um partido Pequeno Nós temos comissões A casa não funciona Só com o plenário Grande No plenário Ulisses Guimarães Nós temos 22 comissões Permanentes Comissões especiais Subcomissões E etc E nunca foi uma comissão Prestigiada Era a última Das comissões Ou seja O menor partido Ficava com ela Só que como era uma comissão Fundada pelo PT Direitos Humanos É como se fosse a bandeira Do esquerdismo O PT sempre ficou à frente Da comissão Por 20 anos Naquele momento político Não era interessante Para o PT Aquela comissão Eles estavam interessados Na CCJ Que é a principal comissão Da casa E eles abandonaram Aquela comissão E acabou ficando Para o partido Menor da casa Que tinha Não era o menor Da casa Mas o menor Com o número De deputados Que daria condições Com direito a presidir Comissão Exato E a comissão Direitos Humanos Foi ventilada Para o PSC Como foi ventilada Para o PSC E o Jean já tinha Alguns embates Comigo Ele foi para o Twitter A rede social dele E disse assim Olha só faltava Colocar Marco Feliciano A mídia pegou aquilo Falou Calma Esse aqui é o Marco Feliciano O PT me marcou Veio ordem de cima Para que a mídia Explorasse o assunto Ao explorar o assunto Rui Falcão Que era o presidente Do PT Deu uma entrevista Dizendo assim Que jamais O pastor Marco Feliciano Do PSC Assumiria a comissão De direitos humanos O meu partido Se sentiu afrontado Porque nós questionamos Sentamos na mesa Com o pastor Everaldo E disse Pastor Nós somos da base do governo Mas o governo A esse ponto De mandar Na gente O partido não tem liberdade Para indicar Quem quer que seja O nome não era o meu Porque eu era deputado De primeiro mandato Nós tínhamos deputados De três, quatro, cinco mandatos Então era para ser O deputado Zequinha Marinho Que hoje é vice-governador Do estado do Pará E naquele momento Nós sentamos O partido se reuniu Aí houve interferência Pastor Abner Aqui do Rio de Janeiro Pastor Silas Malafaia Ficaram sabendo A história pela mídia Falei Everaldo Se eles não querem o Marco Tem que ser o Marco Para mostrar Que nós temos força E foi aí Que começou tudo Só que eles não conseguiram Me pegar na vida política Eu tenho uma vida ilibada Graças a Deus Eu tenho família Tenho estrutura Então eles começaram A cavar a minha vida toda E foram para as mídias sociais É isso que os jornalistas fazem Quando chegou Nas mídias sociais Pegaram Naquela época O Twitter estava começando ainda Isso foi em 2010 E o Twitter começando Eu dava ensinamentos E alguém me perguntou Sobre o continente africano Por que tanta coisa ruim Vinha do continente africano Aids Ebola Fome Miséria Por que era um continente Tão sofrido E eu falei Que uma das linhas teológicas Porque eu estudei teologia Também Eu tenho mestrado em teologia Para a universidade americana Eu não afirmei Que era só aquilo Era uma série de Twitters E o Twitter Você sabe Que são 140 caracteres Mas pegaram só aquele Twitter E naquele Twitter Eu falava Que Noé Teve três filhos Sem cão e Jafé E a teoria mais certa Era que Da linhagem de cão Vieram aqueles Que povoaram a Etiópia De cão Veio put De put Misraim De Misraim Vieram aqueles Que povoaram a Etiópia E a Etiópia Ficava no continente africano Eu não disse Que os negros Eram amaldiçoados Nunca disse isso Se procurar No próprio Twitter Não vai ver Eu disse Que os 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 africanos Eram descendentes De um filho De Noé Que havia recebido Uma maldição Como uma tese Como uma tese Uma tese teológica Eu apanhei de amigos Eu apanhei de Bastocilas Eu apanhei de outras pessoas Que disseram Que aquilo era Meio evangeliquês Mas ninguém nunca Sentou comigo Para perguntar E eu não tinha voz Naquele momento Foi uma teoria Eu sei que essa teoria É refutada Tem outras linhagens De pensamento Mas eu estava respondendo Uma pergunta O senhor não acredita nisso Eu Olha Espiritualmente falando Eu sei que há algo Diferente naquele continente O senhor não acha Que a maldição da África São os brancos Que a invadiram Que levaram Sua população Como escravos Que exploraram Suas riquezas naturais A maldição da África A maldição da África Não se deve A atuação dos europeus E dos americanos Quando eu digo americanos O continente americano Como um todo Quer dizer Sem a nossa invasão A África não seria Um continente diferente Visto que de lá Surgiu o primeiro Grande império mundial Que foi o Egito A Etiópia Dos tempos bíblicos Não era a miséria Que é hoje A Etiópia Foi um país muito rico A rainha de Sabá Por exemplo Que levou tantas riquezas Para o reino de Salomão Também proveniente da África E por que nós insistimos Em demonizar Por exemplo A cultura africana Tudo que vem da África Seja música Seja comida Seja folclore Por exemplo A gente é capaz De ir ao cinema Assistir um filme do Thor Porque o Thor É um deus Da mitologia nórdica Ele é louro Tem olhos azuis Mas o Thor Ele pedia sacrifício humano Quem é que levaria Os seus filhos Para assistir a um filme Que falasse da mitologia africana E pusesse lá Digamos O Xangô Que não pedia Sacrifício humano Pedia sacrifício de animais Por que a gente Olha para a África Com esse olhar Não seria o momento De a gente Repensar essa questão E olhar com mais carinho E entender Tirando Abstraindo a questão espiritual Olhando com Um olhar misericordioso Pelo lado cultural O senhor Deu aí para nós Uma aula de história Foi muito bem vindo A aula de história O senhor citou Um fato interessante Nós estamos falando aqui O Lincoln perguntou Para mim O que eu acho Eu penso Que existe algo estranho Sobre aquele continente Eu não tenho Uma resposta Concreta Tudo que eu tenho É abstração intelectual O senhor citou Por exemplo O Egito E o Egito Escravizou o povo Do senhor Por 430 anos Então tem todo Tem todo um complexo Eu sei que existe Algo naquele continente Que aquele continente Precisa da misericórdia Do senhor Como precisa do amor De todos nós Tanto é que a igreja cristã Fez um dos maiores Trabalhos de evangelismo Só que também o cristianismo Da idade média Cometeu muitos crimes Contra os próprios africanos A própria igreja católica Chegou a afirmar No Brasil Que os negros Não tinham alma Por isso que não precisavam ser Eles não precisavam ser Catequizados Então existe uma problemática Assim A gente vai para um intervalinho Rapidinho Está vendo que está aquecido O negócio A chapa já começou quente Foi de Brasília para rápido É rapaz Mas a gente volta No próximo bloco Com mais antenados Perguntas E com o deputado federal Marco Feliciano Aguarde A gente já volta Muito bem Estamos de volta No antenados Aqui com o pastor Marcos Feliciano Pastor Na verdade Deputado Pastor Marcos Feliciano Exato A minha pergunta Vai da seguinte forma Você começou como pregador Pastor, pregadora, vivalista Foi Não sei se Ainda é Me ajude por favor Uma unanimidade Dentro do meio pentecostal Hoje Hoje Na vida política Não tem Talvez Tanto Tanto tempo Para as suas ministrações Como você fazia antes E a sua vida política Então você precisa Dar uma certa atenção Para ela Sofre todos os ataques Que todo mundo Que vai para a vida política Sabe que vai sofrer Porque vai ter que tomar Escolher um lado Sua vida política Vai até aonde? Aonde você espera chegar? E se ela parar? Você acha que vai ter volta Para essa unanimidade No meio pentecostal? Pastor A sua pergunta é muito pertinente Eu acho que eu consegui abrir Um espaço Que nunca antes houve No meio evangélico E na política Eu não parei de pregar até hoje Eu prego Quinta, sexta, sábado e domingo Segunda-feira Descanso com a família Terça, quarta e quinta de manhã Estou em Brasília Eu faço essa maratona Há seis anos E fiz isso com o propósito De mostrar para o Brasil Que é possível Você ser um pastor E ser um político Porque as experiências Que nós tivemos No meio político Foram horríveis Até antes da minha chegada Em Brasília O escândalo Do sanguessuga Das ambulâncias Se deu com a bancada evangélica toda Tanto é que naquela época Em 2006 Nós tínhamos 53 deputados evangélicos Na eleição seguinte Caiu para 22 A igreja puniu Os deputados Que foram lançados Naquela questão Do sanguessuga E detalhe Só um foi condenado E não era evangélico Ou seja Muita especulação pela mídia Aquilo parece que foi um golpe Sobre a bancada evangélica Dado pelo Gabeira Que é um político aqui Do Rio de Janeiro Se não me falo memória É daqui do Rio Então existe toda uma trama Em Brasília Contra o movimento evangélico Há tempos Então quando eu cheguei Até antes da minha ida Os grandes nomes Que nós tivemos Que foram para a política Parece que deixaram de lado O seu ministério Porque de fato Não é fácil Não é fácil você atuar Em Brasília E continuar atuando Como pregador Mas como eu prego Desde criança Eu prego desde os 13 anos Hoje eu estou com 43 São 30 anos de púlpito Eu me destaquei No meio pentecostal Porque eu sou pentecostal E não me envergonho disso Aliás Acho que eu não seria nada Se não fosse isso E eu continuei pregando Mesmo estando em Brasília Como eu disse Cansa muito Porque o tempo Que eu dou para a família Ele é curto Mas eu dou qualidade de tempo E continuo fazendo a minha história Eu estou deputado Mas eu sou pastor Eu posso amanhã Não estar deputado mais Mas pastor Eu acho que Eu jamais vou perder isso Até porque Pastor não é profissão É uma vocação divina E é um dom Que o senhor dá Sem arrependimento Eu creio piamente nisso Se eu parasse a política hoje Continuaria pregando Comigo aconteceu o inverso Do que aconteceu com os outros Comigo a política Me deu um upgrade Porque as agendas cresceram Outros ministérios me levam Porque não querem levar apenas O pastor Hoje levo uma autoridade E eu chego com autoridade E milito nas duas áreas Falo da Bíblia E falo de política Tanto é que em 2014 A bandeira que foi usada Por 90% dos candidatos A deputada federal Estadual E até por presidente da república Foi a bandeira da família Uma bandeira que ninguém levantava Em Brasília Uma bandeira que eu comecei A levantar em 2013 Dos deputados Nós elegemos agora 94 deputados Em todos eles Quando chegaram em Brasília 90% dos evangélicos Disseram Você teve uma participação Muito grande Na minha vinda para cá Porque você provou Que é possível Ser pastor E ser evangélico Espero ter Ser pastor e ser político Espero ter respondido A sua pergunta A minha pretensão Como político Como político Eu sonho alto Eu sonho um dia Governar esse país Deixa eu entrar então Em cima disso Duas perguntas Uma atrás da outra Primeiro Só voltando àquela questão Que todos esperavam Que você fosse o candidato Na eleição presidencial Que foi o pastor Everaldo Quando ele se lançou E as primeiras pesquisas saíram Ele subiu para algo Em torno de 12% Ou 16% Se eu não me engano E isso foi caindo Diluindo Com o passar da campanha Não apenas talvez Por questões financeiras Ou representatividade Em televisão Porque o programa dele Também era um programa Muito bom de televisão Embora pequeno Mas muito A minha percepção Foi por causa dos debates No momento Ok Você representa o Zé Vanjá Agora vamos para o debate O que você acha Sobre isso E as pessoas achavam Muito vagas Ou vans Embora uma pessoa brilhante Nós sabemos Muito inteligente Na vida política Mas um debate presidencial Não é algo simples não Você tem que ter dados Você tem que ter números Tem que ser certo Tem que ter autoridade Não pode gaguejar Porque o pessoal percebe isso E muito se deu Pelo que eu vi em pesquisas Assim Essa queda Que acabou com menos de 1% Nas urnas De fato Um pouco com essa Apresentação muito vaga Nos debates presidenciais Você se fosse colocado Naquele sentido Como é que você se sentiria Num debate Imaginando sendo Talvez um político Novo De carreira nova Iniciando agora Num debate presidencial Onde todo mundo vive Daquilo sabe o número Na cabeça Embora você é uma pessoa Muito eloquente Decora tudo Mas você teria dificuldade Nos debates presidenciais Você acha que você poderia Representar bem Esse sentido E a segunda pergunta Eu sei que é longa É difícil ser um executivo Evangélico Porque a legislativa É uma coisa Você representa Quem te deu voto Embora você A casa legislativa Ela é desenhada Dessa maneira Cada um representa Quem me colocou aqui Um executivo não Se o cara Governador Prefeito do Rio de Janeiro Ele tem que entregar A chave pro Rei Momo Ele tem que pagar O carnaval Ele tem que dar A marcha gay A marcha da maconha Ele tem que dar dinheiro Tem que dar palanque Tem que dar palco Tem que dar som Como você entende Você não carga executivo E tenta que fazer Essas questões Porque uma coisa É fazer numa cidadezinha Outra coisa é Não vai ter carnaval No Rio de Janeiro Queima tudo Acabou o mundo Na terceira guerra mundial Mas nessas duas Você se sentiria preparado Num debate presidencial Se fosse o caso? Eu confesso Me falta muita experiência Eu sou um político Com seis anos De política Seis anos atrás Eu era somente pastor Isso Eu enfrentei E ainda enfrento Alguma dificuldade Porque a linguagem Que eu tenho A linguagem pastoral É uma linguagem bíblica É uma linguagem de igreja Quando você entra Na vida pública Você Imagine Vou dar um exemplo Sucinto aqui Que o telespectador Vai entender Eu só falo português E eu entro numa sala Onde está todo mundo Falando russo É mais ou menos isso Que é a política Porque é outra linguagem Eu nunca estudei Política na vida E Eu cheguei em Brasília Despreparado A minha sorte É que eu sou jovem Eu tenho uma cabeça boa Meu QI Me ajuda um pouquinho Eu busco Eu leio Eu sou aberto Para as discussões E tenho equilíbrio emocional E o que me destacou Na política É porque eu sou um tribuno Por natureza Dei um microfone Para um pastor Ele tem tudo E é uma tribuna É um púlpitozinho mesmo Que tem ali na casa Voltando A primeira pergunta sua Talvez o que faltou Para o pastor Everal Tenha sido isso Não ser um tribuno Ele é pastor Mas não é pastor de igreja Porque quando você é um tribuno Por natureza Você tem Você tem o tato com o povo Caiu um vaso Que estava no púlpito Caiu um copo no chão E quebrou Você não se perde Fala É isso que Deus Quer fazer com a sua vida Deus quer quebrar a sua vida Deus quer inundar o seu coração O pastor é assim Ele tem essa sacada rápida E para você estar diante das câmeras Não é fácil Não é fácil O pastor Everaldo Ele saiu dos bastidores Grande conhecedor da política Isso que eu ia falar Um grande conhecedor De outros partidos Foi mentor de muitos políticos Inclusive do Rio de Janeiro Como Garotinho Como a Benedito da Silva De política ele entende É um matemático Ele é um gênio Só que quando você vai Para frente daquelas câmeras ali Você vê do seu lado Gente de tarimba Pegar um Aécio Neves De frente Aécio Neves conhece política Quando estava no ventre da mãe dele Poxa Foi forjado para aquilo Então não foi fácil para ele Mas a queda Das intenções de volta dele Não foi por causa disso Foi um outro fenômeno Que nós esquecemos de falar aqui Foi a queda do avião Do Eduardo Porque com a queda do avião Do Eduardo Teve a ascensão da Marina Por um tempo Então foi um conflito Poderíamos até falar da Marina Depois se alguém quiser apimentar Minha alfineta Em que eu falo dela Deputado Quem seria no cenário internacional Historicamente Um ícone que te inspire Nessa luta Ronald Reagan Ronald Reagan Sensacional Agora o senhor acha que Por ser um deputado Um pastor Um representante Do segmento evangélico Necessariamente Teria que ser conservador Ou haveria possibilidade De defender causas Que geralmente Os conservadores Não dão muita trela Eu estou fazendo essa pergunta Por conta da seguinte experiência Na época em que eu morava Nos Estados Unidos Foi justamente aquela época De reeleição do Barack Obama E eu fazia par De um grupo de pastores Que se reunia para orar Todos os meses E pouco antes das eleições Como a maioria dos pastores É naturalizada E entre os membros Há muita gente que vota A gente entrou num dilema Porque De acordo com a pauta moral Nós deveríamos Digamos assim Indicar aos membros Que votassem No adversário do Barack Obama Porque estaria mais alinhado Com a questão moral Contra o aborto Casamento gay E etc A linha dos republicanos A linha dos republicanos Mas De acordo Com a nossa condição De imigrante Nós deveríamos votar Em quem tinha empatia Com as minorias Um dilema E seriam os democratas Então a gente viveu Esse dilema Quando um membro Chegava e perguntava Pastor, em quem eu voto? Porque se eu voto Nos republicanos Eles vão colocar a gente Para correr Se eu voto nos democratas Eles pelo menos Não tem a mesma agenda moral Mas tem empatia Pelos imigrantes Então o que o senhor me diz? Diz por que Que os deputados evangélicos A bancada evangélica Insiste com uma pauta De ordem moral E faz vista grossa A uma pauta mais social Por exemplo Eu nunca vi um deputado evangélico Defendendo a reforma agrária Por exemplo Deixa eu me explicar Nós temos em Brasília 513 deputados E não dá para ser em Brasília Um clínico geral São um milhão de assuntos Existe um milhão de assuntos Dentro de Brasília Imagina que se cada deputado Apresentar 5 projetos Em um mandato 5 vezes 513 Teremos aí quase 3 mil projetos Para ser estudado Apurado Debatido Então é muito complexo Por isso nós temos As comissões E temáticas dentro da casa O deputado que entra em Brasília Ele tem que se especializar Em alguma área Em alguma matéria Você não pode sair dando tiro Para todo lado Porque você não dá conta A questão da reforma agrária Mesmo como o senhor disse Já existe dentro de Brasília A bancada ruralista É contrária inclusive E é a bancada aliada A bancada evangélica Juntamente com a bancada Por causa dos conservadores Por causa dos conservadores Nós temos lá a BBB Nós temos a bancada da Bíblia Da Bala E do Boi É o balado isso Bíblia, Bala e Boi E do outro lado BBB é Jean Wyllys Esse é um outro assunto Para o outro set BBB contra BBB Você é do canal de TV Pastor Hermes O meu pensamento Quando você começa Quando você se aproxima Do esquerdismo Ou do socialismo Quando você vê A pregação de um petista De alguém que é do PSOL Do PCdoB É apaixonante Porque a briga deles Parece ser uma briga Por igualdade Uma briga Porque todo mundo Tem que ser assim Assado Eu já quase Eu quase fui para o PT Uma vez Para criar a linha A teoria é bonita Para criar a linha Pentecostal Ia ser PTcostal Até cheguei Para lá com o pessoal Quando você senta com o petista Ele é aguerrido O petista tem o sangue O sangue dele ferve com essas coisas Mas quando você conhece Passa a conhecer historicamente O que é O que está por trás de tudo isso Você não consegue mais andar Quando eu conheci o esquerdismo Quando eu conheci o pensamento Está aí hoje o exemplo Do que aconteceu com o Lula Um sindicalista Que pregou a igualdade Que pregou o amor Que pregou a paz Que pregou tudo isso E de repente Fica bilionário Ou seja A gente chama isso Da esquerda caviar Eles pregam uma coisa Que não vivem aquilo O pensamento conservador Não é que ele é anti-minorias Não O pensamento conservador Ele pensa no progresso E não há progresso Se você não estender a mão Para o livre capital Quando você pensa No esquerdismo No socialismo Ele pensa apenas Em romper Todo mundo que tem Um pouquinho de dinheiro Que é branco Que é loiro É demonizado Então Quando você chega Em Brasil Você tem que optar Você tem que escolher um caminho Você não tem como Ficar em cima do muro E quando eu descobri O que era o PT O que era o socialismo De verdade Eu me decepcionei muito E por isso Vim para o lado de cá Não é que eu fiz Da homossexualidade A minha bandeira Acabaram me elegendo A mídia me elegeu a isso Não é que eu fiz Do aborto A minha bandeira É que isso faz parte Das minhas convicções E se eu estou ali E fui ali Eleito por um povo Não Eu cheguei em Brasília No meu primeiro mandato Com 212 mil votos No segundo 400 mil votos Quem me mandou para Brasília Foi o meu povo E eu E essa é a beleza Da democracia E ninguém pode tirar De mim Quando falam sobre aborto Quando falam sobre drogas Quando falam sobre Sobre homossexualidade Eu tenho posicionamentos Muito claros E eu não vou Pisar em cima disso Eu estou ali Para representar esse povo Deputado O papo está muito bom Mas a gente vai ter que Chamar o comercial Que pena Voltar a dag Que ia pouquinho Não saia daí Porque a conversa Está cada vez mais quente Já já a gente volta Com o Antenado Os Perguntas Estamos de volta Com o Antenado Os Perguntas O nosso convidado de hoje Deputado Federal Pastor Marco Feliciano Tem um gancho Na pergunta do André Nessa coisa de De estar no executivo Uma coisa é estar no legislativo Você falou Pega uma fatia Daquilo Represento o meu povo É não E uma tendência Uma pauta moralista Como o Hermes Colocou muito bem Que a gente gosta muito Dessas pautas Eu prefiro chamar Conservadora É conservadora Mas que tem assuntos Muito de moral Relativos a moral A gente às vezes Fica estereotipado Pela sociedade Por causa disso Agora Tem um problema De quando Um representante nosso Está no executivo Que aí você tem que Governar para todos E aí você não pode ser Só de um assunto Só de uma tendência A gente comentava Essa coisa de Um governador Que tem que Responder numa pauta De uma necessidade cultural Da cidade Sobre o carnaval Por exemplo E até Acho que a presidência Da comissão Já foi um exercício disso Aqui no Rio de Janeiro A gente teve um problema Há pouco tempo Que o pastor Ezequiel Teixeira Que também fez parte Aqui do programa Ele estava nessa secretaria E também teve problema Aí parece que Ah, eu não sabia Eu não me sentia preparado E tal Você se sentiu preparado Eu li também Que você falou assim Eu não me preparei Para presidir essa comissão Você se sentiria preparado Para estar no executivo No exercício do executivo Sim Essa declaração Sobre a comissão De direitos humanos Eu não me lembro De ter dado não Eu li Eu li que você falou Que não pensava nunca Em presidir essa comissão Eu pensava porque Nenhum de nós nunca presidiu Essa comissão E quando ela caiu No meu colo Assim por dizer A Javisco foi a melhor Presidência da história O que nós fizemos Em seis meses A mídia estava lá Todo dia Eu só consegui Nunca ouvi falar Mas o que eu consegui fazer Na presidência Em seis meses A comissão não fez Em 20 anos Eu dei voz aos índios Porque minoria No Brasil sim São índios Quilombolas Dei voz aos quilombolas Dei voz a quem nunca Antes havia Podido falar Naquela comissão Mas a pergunta Não foi essa Foi sobre o executivo Veja só O político tem que estar Preparado para tudo Ninguém vai eleger O pastor Para o executivo Vai eleger o homem O político E o político tem que estar Preparado O político tem que aprender A chutar com os dois pés É ruim falar isso Mas é preciso falar isso Ele não vai exercer O cargo dele Apenas para um segmento É para toda a sociedade O presidente É presidente de todos O prefeito É prefeito de todos O governador É governador de todos Mas ainda vai continuar Pastor Sim A essência dele sim A fé dele sim Não sei se ele vai conseguir Pastorear mais Porque o cargo Vai ocupar demais Foi o que eu havia Lhe perguntado antes Então Mas como No legislativo Eu ainda consigo fazer isso Mas a agenda De um governador De um prefeito E de um presidente É muito puxada Você se arrepende De uma Eu vi uma pregação tua Também que foi Muito debatida Eu vi o Caio Fábio Falando sobre isso Vi outras pessoas Falando sobre isso Você falou que Deus chegou E usou um cara Para assassinar O John Lennon Você acha legal isso? Você se arrepende De ter pregado isso? É claro que hoje Às vezes você está Você está pregando A gente vive num mundo Tecnológico Que as pessoas Estão gravando Às vezes O ambiente de uma pregação É um ambiente Que você está falando Para aquelas pessoas Mas como um deputado federal E puxando esse gancho De de repente Ter uma expectativa De estar numa liderança Executiva nacional Ou estadual Você se arrepende De trazer isso consigo Não? Não foi Deus Que mandou matar Aquele cara Quer dizer que assassinar É legal? Quer dizer que Deus Manda assassinar Um artista Porque ele falou Uma besteira Lembrando que fez 20 anos Da morte Dos Mamonas Assassinas E dentro Da sua fala Você se referiu Tanto ao John Lennon Quanto ao grupo Mamonas Assassinas Aí a gente fica Num lugar Nós como evangélicos Vinha muito Esse jargão Não me sinto Representado Não sou representado Pelo Marco Feliciano Vinha esses O Marco Feliciano Não me representa Não me representa E tal Será que Você se arrepende Por exemplo Ter falado isso Você ainda tem essa fala Não? Acho que foi Acho que Deus moveu Aquele cara Para assassinar Está preso o cara Quer dizer Será que Deus Se alegrou Do cara pegar E assassinar uma pessoa? Você ainda mandou assim Ainda viu você falando assim Eu estou respirando aqui Para saber como responder E também Lembrando do BBB Tu mandou assim Porque uma bala Foi o pai Outra bala Foi o filho E outra bala Foi o Espírito Santo Falei Caramba Da onde ele tirou Isso vibrou Falei Criatividade Ele mandou a trindade Toda assassinar Isso é inspiração Sobre a igreja Sobre a igreja vibrar O senhor talvez Concorde comigo Até para ajudar O senhor a responder Que em certos meios Me perdoe A igreja vibra Com qualquer ícone Que vai para trás do púlpito Ela está vibrando com tudo Porque pensar É uma das coisas Que a igreja não está sabendo fazer Não concordo muito com isso Não é pelo ícone Mas é pelo que o ícone fala Então aí ela vibra Talvez nem seja um ícone Pode ser um animador de plateia Falou, o povo gostou O povo vibra Sobre animador de plateia Desculpa deputado Sobre animador de plateia Eu acho que 80% dos grandes ícones Hoje pregadores de agenda cheia São animadores de plateia Bom, de repente eles têm um talento Que os demais não têm Isso provoca um certo ciúmes É natural, né? Mas o senhor se arrepende? Deixa eu falar Primeiro que eu nunca disse Que Deus pegou um assassino E mandou assassinar ninguém Essa fala tem 19 anos Eu vi Os mamões assassinos fizeram 20 anos Até o seu cabelo era diferente Era tudo diferente Não era só o cabelo não O cabelo era uma forma Que é uma coisa à parte O cabelo é uma coisa à parte 20 anos atrás Tudo muda, né? Eu acredito que você não era tão gordinha Boa, boa O Lincoln tem uns 80 anos Não aparece Se uma pessoa não mudou nesse mundo Foi o Lincoln Mas é neto Já viu que ele já pegou grande O Lincoln não mudou Boa, boa Por isso que eu perguntei Se você se arrepende assim Eu vou voltar ao assunto Existe tudo Tudo tem uma história Quando você tira Eu estou falando aqui Para pregadores e eruditos Existe um texto Quando você tira Um contexto Do texto Qualquer um pode arrumar Um pretexto Sobre aquela fala Eu sou assembleiano Graças a Deus Tenho orgulho de ser assembleiano O assembleiano pregador Ele tem uma escola Por trás dele Eu cresci ouvindo Os meus pais falarem E eu cresci os meus pais Ouvindo meus pais falarem Essas histórias Na época que eu citei Sobre os Mamonas Que eu citei Sobre o John Lennon Citei sobre o Titanic E graças a Deus A mídia não pegou Porque eu tinha citado Tancredo Neves também Eram frases Que os nossos pais Na fé usavam no púlpito E diziam Tancredo Neves Diz que se ele tivesse O apoio da arena Nem Deus fazia ele Perder a eleição Aí os nossos pais Iam para o púlpito Está vendo? Ele ganhou a eleição Mas não assumiu Titanic O fundador O criador do Titanic Diz que nem Deus Afunda o barco Eu peguei Eu peguei essas frases Dos meus professores De teologia Tem livros escritos Sobre isso Só que como Era o presidente Da comissão de direitos humanos Que ninguém tinha nada Para tocar na vida Moral dele Não tinha nada Para tocar na vida Política dele Não sou corrupto Não sou nada Tem que pegar alguma coisa Então vamos expor ele Como um pastor Idiota Se os próprios crentes Às vezes vivem como idiota Imagina o ímpio Como viveria Então Tudo aconteceu nesse sentido Hoje com o preparo que eu tenho Amadurecido como sou Talvez falaria a mesma coisa Mas de outra forma Existem três tipos de verdades Aquela que você pode dizer A qualquer momento Para qualquer um A que você deve dizer Só se alguém te perguntar E aquela que Se a pessoa te perguntar Você tem que pensar muito Que às vezes não vale a pena falar Pode provocar um assassinato Uma morte Uma das coisas Desculpa Uma das coisas que o senhor Falou algum tempo atrás Esse vídeo eu assisti Vamos dar E é uma das Eu tenho tudo na memória E é uma das que Não tem muito tempo Pregou muito Falou muita coisa Não tem muito tempo isso Não tem muito tempo É uma das coisas Uma das perguntas Que mais vem chegando No Twitter Para fazer ao senhor É que Salvo engano Acredito que O Fir Cavalcante Presidente da Ordem Disse que O plenário lá Onde o senhor estava Era um pântano E o senhor E o senhor disse Que estava engajado Junto com Outros deputados E outras pessoas Em acabar com a prova Da ordem Dos advogados Do Brasil O senhor falou Sobre isso Num vídeo Onde o senhor É entrevistado Juntamente com Um presidente De uma associação Que está contra Também a prova Da ordem E que O senhor disse Que estava envolvido Nisso E que o senhor Acreditava Que naquele ano A prova da ordem Iria acabar Porque o senhor Estava envolvido Nisso Não aconteceu O senhor Abandonou o projeto O senhor acredita Que a prova da ordem Tem que acabar E o senhor Acredita Que o que O Fir Cavalcante Disse É verdade Ou o senhor Só se envolveu Nisso Porque o O Fir Cavalcante Disse Que o nosso Parlamento Era um pântano Eu não conheço O senhor O Fir Cavalcante Ele disse Essa frase Há muito tempo Houve uma briga dele Com o Eduardo Cunha Sobre essa questão Do pântano Quando eu li Esse assunto Achei extravagante Demais uma pessoa Na posição dele Falar isso Sobre Brasília Você não pode Generalizar Nunca podemos Generalizar É a mesma coisa Alguém me ver Como pastor E falar que todo pastor É como eu Está errado As pessoas têm que ter limite Politicamente correto Nessa questão Tem que ser bem apurado Sobre a questão Do exame da ordem Eu sou sim Contra A prova da ordem Como ela acontece Agora Naquela entrevista Eu deixei bem claro Isso Virou um caça-níquel Existem vários Estados do Brasil Que comprovaram Fraude No exame da ordem Existe Existe de uma esposa De um senador As pessoas compram O diploma Ou seja Você com 10, 15 mil reais Dependendo do estado Você compra A sua carteirinha Da OAB Então qual que era A minha Apresentação Eu era relator Do projeto O projeto não era meu Eu era relator Do projeto E a minha proposta Era que o MEC Cuidasse dessa prova E essa prova Fosse gratuita Tem que ter o exame Da ordem sim Mas não tem que ter O exame da ordem Como é hoje Que custa uma fortuna A pessoa Eu peguei provas De 50 alunos Todos com a mesma resposta Só um passou Porque os outros 49 Não passaram Se deram a mesma resposta Já não era o caso De uma intervenção já? Sim Já foi feito A polícia federal fez Mas o lobby é muito forte Mexer com o judiciário É meio tenebroso No nosso país O senhor está dizendo Que não vai ser possível O senhor como deputado Está dizendo que não é possível Porque o lobby é forte E que com o judiciário Não mexe É muito difícil E a gente tem que engolir Enquanto o povo não se mobiliza E não for para a rua Por causa disso também É muito difícil Muito complicado Deixa eu levantar uma situação E eu acho que você Ficou na frente da Comissão De Direitos Humanos Por dois anos Um ano Toda comissão só tem um ano Claro que foi um momento bom De ascensão política De imagem Isso também é interessante Porque isso te dá mais voz E você tem conteúdo Para passar através disso Mas também quando acabou Esse tempo Você chegou em casa e falou Ufa Porque eu te acompanho Somos amigos até próximos Em algumas situações A sua família Era coagida Na rua Em alguns lugares Você em pleno voo Em shopping Passeando Perdeu um pouco A sua liberdade Talvez da sua própria família Sua família Pedia para você sair Sai pai Não estou aguentando mais Houve pressão Desse lado também Da família De pai A gente não tem nada a ver Com isso Estar sofrendo Por causa disso André Graças a Deus Eu tenho uma família Muito unida Minha esposa Nasceu no berço cristão Foi apresentada No púlpito da igreja Minhas filhas também E elas me dão muito apoio O que eu faço Para elas E elas sofreram Durante esse tempo Demais a conta A minha filha mais velha Eu tive que tirá-la do Brasil A Karen foi morar Nos Estados Unidos Porque ela começou A sofrer perseguição Na faculdade Onde ela estuda Ela estuda na FAAP Em São Paulo Ela começou a sofrer Perseguição de professores Então isso é terrível Só que eu não tinha voz Eu não podia falar Ninguém queria O povo não estava nem aí Para mim Ou seja Os jornalistas Estavam contra mim A imprensa estava contra mim A imprensa faz a cabeça do povo Eu lembro até Corroborando o que você está falando De alguns pastores em conversa Você já foi pregar Até em Belém Uma vez Quando você foi pregar Foi tirada uma foto Na igreja No centenário De duas mulheres Beijando em você ao fundo De pastores Eu já vi pastores falando Eu queria trazer o Marco Aqui para a festa Para pregar Mas não vou Porque vi uma ruaça Aqui na frente da igreja De gente nu e tudo mais Até nisso Você sofreu um pouco Essa semana ainda Um pastor Qual foi a pior coisa Eu vi um fato Que você estava no carro Sua família estava no carro E as pessoas batendo no carro Querendo afrontar o carro Essa do carro foi terrível Porque eles tiraram a roupa Minhas filhas estavam dentro do carro As duas menores Na época Uma tinha 10 A outra tinha 11 Eles esfregaram os órgãos genitais Dele no carro É horrível Esse pessoal Eles são radicais demais Para mim não são nem manifestantes Daí criou-se Eu separei Os homossexuais Dos ativistas gays O ativista gay É um problema sério Porque ele recebe para aquilo Então Vocês tinham tantas perguntas Deixa eu tentar Equilibrar aqui Então Sofremos muito As duas As minhas filhas pequenas Tiveram tratamento psicológico Por um ano Acompanhamento psicológico A minha esposa Ela contraiu uma doença Psicosomática Foram dois anos A base de rivotril E com psiquiatra Porque a pressão foi grande E eu Quando saí da comissão Direitos humanos Saí em Dezembro Janeiro, fevereiro Em março Eu tive um surto Tive um começo De síndrome do pânico E quase caí em depressão profunda E fui aos médicos Os médicos disseram Você suportou uma pressão Que raramente Alguém conseguiria suportar Porque a minha posição Era sempre de equilíbrio Temperança Quem via o homem No púlpito pregar Aquela veemência Me via nas entrevistas Eu sempre aconso Porque eu sabia O que eu representava Deputado Ali não era Desculpa Só comprei esse pensamento Naquele momento O que eu pensava comigo Não era Não era o deputado Que estava ali Era o representamento Era um dos representantes Do cristianismo No Brasil Da fé evangélica E eles Toda a imprensa E os ativistas Ficavam me apertando Para que eu reagisse Para que eu escorregasse Para que eu falasse Um palavrão Para que eu saísse no braço E isso seria pior Do que tudo Então eu me introverti Guardei dentro de mim E a hora que explodiu Foi horrível Ok deputado É para chamar O nosso break Você está aí Está muito bom Mais um antenado De volta já já Com o deputado Pastor Marcos Feliciano Agora Nós voltamos aqui Com o antenado Pergunta Hoje recebendo Pastor e deputado Marco Feliciano O senhor me respondeu Agora há pouco Que um dos ícones Que te inspiram No cenário internacional Seria Ronald Reagan Que foi um ícone Do conservadorismo E que defendia Que quanto menos Estado Melhor Estado mínimo É O Estado mínimo E pelo jeito O senhor é partidário Dessa ideia Do Estado mínimo Eu estava pensando Eu estava pensando que Quando Jesus fala Do Estado Ele diz Daí a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Mas quando ele fala Do capital Ele institui o capital Como sendo O arco inimigo Do reino de Deus Porque ele diz Que não se pode servir A dois senhores Ou você serve a Deus Ou você serve a mamão Existe hoje Uma pressão Muito grande Para derrubar Esse atual governo Que é um governo De Estado máximo Digamos assim O contrário Do conservadorismo A minha pergunta É a seguinte De que adianta A gente expulsar A prostituta Para colocar No lugar dela O cafetão Porque quem promiscuiu Esse atual governo Foi justamente o capital Nunca os bancos Receberam tanto Quanto agora Então não estaria Na hora De nós Povo cristão Nos mobilizar E pensar Numa outra via Que não fosse Nem a do Estado máximo E nem a do Estado mínimo Uma coisa Digamos Mais balanceada Mais equilibrada Deputado Um governo de centro Esse é o sonho De todos De todos os governantes Do mundo E eu acredito Que o país Que mais se assemelha A isso hoje Talvez seria Os Estados Unidos Da América Mesmo Todo mundo pensa Que os Estados Unidos Da América É um país capitalista Eu vejo Por outro prisma Eu vejo Que o capitalismo Americano Ele é um socialismo Capitalista Porque o Estado Pega o seu dinheiro Investe e investe Investe em forças armadas Isso também é uma espécie De socialismo Porque o Estado vive Da arrecadação Do povo E distribui Para o próprio povo O socialismo é isso É você receber E compartilhar O problema Do nosso país Os governos De esquerda Que nós tivemos aqui Na América do Sul E hoje Os regimes Vem caindo É que Margaret Thatcher Falava Tentava explicar O que é O socialismo em si O socialismo puro É dizer Dois alunos Estão na mesma faculdade Um tirou nota 10 E o outro tirou nota 0 O de nota 0 Não pode passar O de 10 Passa com glamour Mas calma aí O socialismo não vê assim Por que que esse Tirou nota 0 Porque ele não estuda Porque ele não trabalha Estuda à noite Tem dificuldade O pai não está em casa É filho sem mãe A sexualidade dele é diferente Então calma aí Não, não Temos que equilibrar E se equilibra de que forma Pega a nota Do que teve 10 E divide Com o outro Que teve 0 Os dois tem nota 5 Nota média Para passar Os dois passam de ano Isso é o socialismo O problema é o que vem depois No ano seguinte O que tirou nota 10 Vai querer continuar estudando Se esforçou tanto Para tirar 10 O outro não se esforçou nada Chega uma hora Que degringola É o que aconteceu No nosso país Esse seria o discurso Favorável A chamada meritocracia Com certeza Quer dizer Aquele que se esforça mais Merece chegar mais longe O que se esforça menos É claro que as oportunidades Tem que ser dadas Mas você vê Nosso país nós temos hoje 48 milhões de brasileiros Que vivem no Bolsa Família É lindo O trabalho a princípio Quando começou É lindo Mas o governo Ele se vangloria De que a cada ano Cresce o Bolsa Família Teria que ser o contrário O Ronald Reagan Disse isso Quer ver o segredo De uma nação De uma nação próspera É ele ter menos pessoas Dependendo do governo Cada ano que passa Menas pessoas Tem que abandonar O regime do governo O regime socialista Ele tem como pai Marx Karl Marx E o marxismo Nós temos duas vertentes Nós temos o marxismo clássico Que foi aplicado na Europa Que funcionou E nós temos o marxismo Aplicado nas Américas Que é o marxismo cultural Esse é um fracasso Porque ele começa De cima para baixo E começa a desgraçar O ser humano em si Ele começa pelas universidades E vê como estão As universidades federais Há 20 anos O Brasil não produz Uma peça digna de aplauso Há 20 anos Nós não temos Um aluno Que seja aprovado Pelo seu próprio intelecto Alguém que escreva Alguma coisa Mas em compensação Deputado Há 20 anos Que não se vê Tantos negros Nas faculdades Antes eles não tinham acesso Ao ensino superior Quer dizer Eu estou aqui apenas fazendo O contraponto O senhor é a favor Da política de cotas? Sou a favor da política de cotas Por um tempo Sou a favor da política de cotas Inclusive eu fui relator De um projeto Na comissão de direitos humanos Que transformaria 20% dos cargos públicos Para os negros Eu acrescentei Coloquei 25% E acrescentei Uma cláusula Dizendo que Os cargos comissionados Também deveriam ter Foi tão bom o projeto Que o governo Não deixou aprovar Imagina O governo que luta por classe Quando viram que 25% dos 30 mil cargos Que o PT tem Tinha que ser dado para negros E eles tiraram o projeto Então é muita É muita demagogia O que está acontecendo em Brasília? Para nós que estamos assistindo Há pouco tempo atrás O ex-presidente Foi levado a depor Coercivamente Eu vejo Um ex-senador Que foi preso Desse coisa Agora entregando Para o partido Eu vejo o presidente Da Câmara Brigando com o Planalto Que fala mal do presidente Fala mal também Do Senado E o Senado brigando E acusando Ou deixando meias verdades Para o judiciário E eu vejo A polícia federal Prendendo O pessoal no Lava Jato E eu vejo o judiciário Soltando Parece que está Cada um por si Está meio que um Não quero usar essa palavra Mas parece meio anárquica A situação É anárquica Anárquica É isso que você Você sente isso Vivendo o dia a dia lá dentro Cada um está apontando Para o outro Chutando Porque um faz uma coisa O outro desfaz A gente está vivendo isso de fora E dá medo Eu sinto e eu tenho Uma explicação para isso A corrupção no Brasil Ela é cultural Começa na rua Começa no nosso dia a dia Tomando a vaga Do deficiente Do portador De necessidades especiais Que agora é politicamente correto Tem que cuidar Então isso está dentro Da nossa cultura O PT está há 13 anos Do governo 13 anos do governo Ele conseguiu aparelhar Todas as instituições As principais instituições Do país Estão aparelhadas Parece que tem uma ainda Que está tentando se soltar Que é o judiciário E só um pedacinho Do judiciário Esse O Sérgio Moro Tem que fazer uma estátua Para esse rapaz Do futuro Que foi o que você disse A gente faz uma coisa E o Supremo Vem e decide outra Então Essa semana O Delcídio Parece ter dado Uma declaração Dizendo que Ministros do Supremo Tribunal de Justiça Foram indicados por Dilma Para proteger alguém Do Lava Jato Ou seja É uma quadrilha De verdade Nosso país está Desse jeito E aí quando você vê É um sujo falando Mal lavado Por quê? Porque o nosso país Precisava ver uma mudança São 30 partidos Como é que um país Consegue sobreviver Com 30 partidos? Qual partido tem bandeira Hoje? Me diga Acho que se O meu ainda tem lá Fala de família Tirando o PSC Os outros partidos Que bandeira tem? Então Nós vivemos hoje Uma situação caótica Se tirarmos o PT Hoje do governo Que é o meu sonho E o sonho Acho que de todos os brasileiros Talvez Conseguimos colocar Um ponto final Nesse ciclo Quanto tempo vai Para consertar isso? Uns 30 anos Meu Deus O que aconteceu no país Isso é dados São cientistas políticos Disseram Que todo estrago feito Tanto cultural Em todas as áreas Leva-se 30 anos Para consertar isso Chegamos ao final O senhor pode ter 30 segundos Para falar alguma coisa 30 segundos? Meu nome é Inés É um tempo que você tem Mais ou menos Você não tem tanto tempo Para falar Já vou treinando Talvez no dia Que for alguma questão maior Eu não sei se O seu partido Vai ter tanto tempo Na televisão Está aí 30 segundos Já dá para praticar É o melhor meu partido Meu partido do peixinho Um dia nós vamos ser Um tubarãozinho branco André Eu quero te agradecer Por essa oportunidade Vocês já haviam me feito Convite várias vezes Eu quase não tenho tempo Mas aprove a Deus Essa oportunidade Muito obrigado Obrigado pelo carinho Que os debatedores Estiveram aqui comigo Pegaram leve Estou saindo daqui inteiro Espero ter respondido As perguntas À altura Se não Me ponha à disposição Para voltar aqui Num outro programa E estamos juntos Sonhe com um país melhor Obrigado, professor Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Antenato de Perguntas Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON We could be the generation That finally breaks the chains We were made to be courageous We were made to be courageous We were made to be courageous We were warriors on the front lines Standing unafraid But now we're watchers on the sidelines While our families slip away Let's give her a chance 형